Música Ela é downside Música Música O que vocês falam? Moni, moni, anja, moni back Moni, moni, anja, moni back O saco de cérebros, o sabitre Spoko, spoko Manais habiteu e spoko Iwanis, tu me é o zuku Milena e dan favo zuku Luku, luco Iwanis, tu me é o duto Iwanis, fumo e afuto Guipi, minha vela, mi é luku Spoko, spoko Manais, habiteu e spoko Iwanis, tu me é o zuku Milena e dan favo zuku Luku, luco Iwanis, tu me é o duto Iwanis, tu me é o duto Guipi, minha vela, mi é luku A la pute Manais, les promes au bout d'lapin Mi se gaffe, il se douille Mi se gaffe, je suis chiment Parle pas, maintenant, non Parle pas, jusqu'à demain Sur un certain, j'y vais, ce café, biscuit, martin Oui, je suis rigolo Mais je suis pas comme tétin Sur un certain, oui, oui Sur un certain Non, maintenant, oui Et après, demain, demain Après, demain, demain, oui Quanti, 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 selli Cocaína que me coloca à terra Se você é moca, você tem um problema Porque você não vai ter mais uma terra Eu quero classe, quero meu whisky Me coloco no fio, não se esqueça de me verre Não se esqueça de me verre, não se esqueça de me verre Chaves em uma bota de cristal Na fronteira da fé, não mal Tem gente que não me civiliza Tem gente que não me sabe de animal Eu faço bem, não se sabe de fio Eu faço bem, não se sabe de fio, eu faço mal Eu faço bem, não se sabe de fio, eu faço mal Eu faço bem, não se sabe de fio 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 Estou em Fais, é isso, saio de Eu tenho M55, eu tenho P3, eu tenho LCC Eu tenho Q1, saio de, eu tenho Gvibes, SLM, show